TV Câmara, a TV do povo de Natal Fala galera, muito boa tarde, estamos começando mais um Câmara Esportiva aqui na sua TV Câmara Natal, canal 51.4 pelo sinal digital, canal 10 ou 110 pelo sinal Cabo Telecom E hoje, segunda-feira, o pessoal ainda engatilhando, pensando que a semana está iniciando Mas olha, fica ligado, sobretudo você, ABCDigital, porque temos uma entrevista super especial hoje Com o treinador do mais querido, Ranieri Ribeiro, que vai tentar o bicampeonato no comando do ABC O tetracampeonato do ABC, seguido aí é tri, de repente pode vir a ser tetracampeão E já recebo aqui em nossos estúdios o treinador Ranieri Ribeiro, seja muito bem-vindo, meu amigo Boa tarde, obrigado pelo convite, será sempre uma satisfação estar aqui esclarecendo as coisas do ABC e do nosso trabalho Agora, Ranieri, com certeza o torcedor ABCDista está ligado aí, Arthur Aldebaran Toda a galera antenada, apaixonada pelo ABC, querendo saber sobre o planejamento do ABC para esse estadual do próximo ano Que já começa agora em janeiro, a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol já detalhou aí Inclusive o Clássico Rei, o primeiro Clássico Rei, vai acontecer em 20 de janeiro Isso, a nossa estreia já é no dia 9, uma quarta-feira, contra o Globo O planejamento já está praticamente fechado a nível de desenvolvimento das atividades que vão ser realizadas durante a pré-temporada Hoje pela manhã, eu junto com o Salton e toda a comissão técnica, nós fechamos algumas contratações Elas até pontuais e o clube vai estar divulgando esses atletas logo, logo Então foram contratações que ficamos bastante otimistas, por causa que são atletas que foram estudados Atletas que foram bem referendados, para que possam ter um bom desenvolvimento durante a temporada E essa manhã foi muito produtiva E como você bem falou, o estadual já está em cima, já começa dia 9, nossa pré-temporada começa dia 3 de dezembro Então é trabalhar, é planejar e a partir de 3 de dezembro, aplicar tudo isso que está sendo estudado, desenvolvido Para que a gente tenha um ABC forte, um ABC competitivo E que seja o primeiro objetivo alcançado, que é a conquista do estadual, sim Então você, torcedor ABCista, que está ligado no Câmara Esportiva Está ouvindo aqui da boca do próprio Ranieri Que o ABC tem o foco, o objetivo de ganhar esse estadual do próximo ano Mais uma vez, deixar o América chupando o dedo Então é o ABC já 3 vezes seguidas ganhando esse estadual Mas Ranieri, quero aproveitar e saber, porque você quando chegou no ABC, no comando do ABC Pegou o ABC numa situação complicada financeiramente falando E a partir daí, logo depois, chegou o Matheus Matias, o Berguinho, o Fecinho E você junto com eles Então você é o tipo de treinador que conhece, até porque trabalhou na base A meninada, a garotada Então você pretende colocar, também apostar na base também, no próximo ano A base conquista seu espaço normalmente E com a nossa comissão técnica, ela tem, vamos dizer assim, um livre acesso melhor Um acesso maior a se colocar, jogar ou não Claro que todo atleta que vem da base, por nós sermos do ABC, por termos um carinho especial Pelo clube, a gente procura olhar direito melhor para esses garotos Dar as oportunidades, dar a confiança necessária, porque esses garotos precisam Mas eles também tem que dar o respaldo, assim como o Fecinho deu, o Berguinho Como você bem falou, o próprio Matheus Matias Jogadores dessa qualidade não surgem todos os dias A captação da nossa base é uma captação muito boa É uma captação muito responsável, que todo ano revela jogador para o profissional Todo ano se negocia jogador para fora Então é fruto do trabalho que é feito pelos profissionais que estão lá Mas dessa base que hoje está jogando o campeonato da Copa do Nordeste Junto com o professor Gilmar Nós já fizemos uma relação, estamos observando todos os jogos possíveis Inclusive eles jogam hoje E vamos observar o jogo através da internet Para que a gente não possa errar em quais atletas a gente vai escolher Dessa base para subir, para compor o grupo Para compor não, para fazer parte do grupo profissional Quando eu falo compor, dá a impressão que eles vão lá só treinar Não, quando eu falo fazer parte, não Eles vão ter a oportunidade de jogar Agora cabe a cada um deles mostrar essa condição E nos dar essa confiança que a gente necessita para colocá-los para jogar sim Agora, Ranieri, muito se fala que o ABC vem aí conquistando os estaduais São vários estaduais, o maior ganhador de estaduais do Brasil, do mundo Mas muito se fala que o campeonato do Porto Iguar não deveria servir como parâmetro Para a disputa de competições como a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste Num campeonato brasileiro, seja de Série D, C ou B Você concorda com isso? Qual a sua opinião a respeito? É necessário reforçar o elenco Ou ir no embalo de um título estadual E manter os jogadores É importante Primeiro que, como você bem falou, o ABC é o maior ganhador De títulos estaduais no mundo Nenhuma só competição no mundo Então a torcida é acostumada a ganhar um título como esse Então você falar Que não é parâmetro Para nós profissionais que estamos lá dentro Que vivemos do resultado, é parâmetro sim Porque eu preciso desse resultado Porque a torcida está adaptada, está acostumada a ganhar títulos Principalmente a nível estadual Parâmetro para essas outras competições Eu concordo com vocês que não Mas que ela nos dê uma condição De dar um entrosamento De ganhar ritmo de jogo De dar uma condição Para nos prepararmos melhor Para essas competições a níveis nacionais Como você bem falou E regionais Que é o caso da Copa do Nordeste Como você bem falou Aí eu tenho que levar ela como parâmetro sim Se julga muito assim Parâmetro para que se o time é bom ou não O time só vai demonstrar se ele é bom ou não Se ele conquistar realmente o estadual Aí não é parâmetro Aí como esse ano Nós fizemos uma boa campanha na Copa do Nordeste Fizemos um início Um início muito avassalador da Série C Então fomos campeões estaduais Não era parâmetro Mas iniciamos as principais competições De uma forma muito positiva Então será que só esse início Dessas competições que vão servir como parâmetro Eu acho que não Eu acho que o estadual É uma boa vivência no estadual Nos dá um parâmetro Para saber se a equipe vai se comportar bem ou não Nas competições mais difíceis Agora você é um treinador jovem Relativamente jovem E se a gente pegar o currículo Currículo à frente do ABC Vê lá Campeão estadual Semifinal da Copa do Nordeste Como você bem falou E uma eliminação bem polêmica Diga-se de passagem Um primeiro turno Uma primeira fase da Série C Muito boa e depois um declínio Já no segundo turno Que o ABC até correu um pouco Um pouquinho de risco De cair Mas ele teve toda a condição De subir para a Série B Analisando aí A sua caminhada junto ao ABC O que é que você poderia tomar De exemplo Para esse próximo ano? Muito se julga que a gente Que nós não Focamos numa só competição E nisso eu concordo Porque a perqueira-quernal A Copa do Nordeste É uma competição muito atrativa A nível de visibilidade A nível de Renda também De respaldo financeiro Retorno financeiro E o jogador Ele visa muito isso Eu não cheguei para o grupo E não vamos bem na Série C E vamos se concentrar Na Copa do Nordeste Pelo contrário Nós sempre A nível de comissão técnica Sempre tentamos Aguçar a atenção deles O comprometimento E a dedicação Nas duas competições Claro que na Copa do Nordeste Ficou um pouquinho mais aguçada Porque era semifinal Era um jogo que tinha um retorno Mais rápido E estávamos bem Até então Na Série C Aí veio todo o processo De um mau rendimento De uma sequência Não Uma sequência negativa Que foi complicado reverter Conseguimos ali sanar Um pouquinho no final Mas que não foi o suficiente Para que nós pudéssemos Classificarmos Mas fica assim A lição De que Quando surgir a oportunidade Que vai surgir esse ano novamente De trabalhar As duas competições É priorizar sim A principal E esquecer realmente A que é a segunda opção Para que a gente não possa Cometer o erro desse ano A primeira opção Seria a Série C? Sempre O principal objetivo hoje Do ABC é a Série C E as outras competições Vão ficar um pouquinho A segundo plano No caso Entrem em processo Na mesma época Então não tem porquê No estadual Eu não levar em consideração Ganhar o estadual Não Vamos brigar Para ganhar o estadual O início Já tem Copa do Brasil Então para priorizar Entre Copa do Brasil Como estão no mesmo momento Copa do Brasil e estadual Prioriza a Copa do Brasil Porque é de uma renda Também mais rápida É uma visibilidade boa Para a equipe Para o jogador E para o clube Então tudo isso É colocar na mesa Ver as prioridades Mas esse ano Na prioridade Como foi Esse ano de 2018 Também É sim a Série C Ora, Ranieri Muito se fala Em filosofia de jogo O torcedor ABC Dista é acostumado A ganhar Como você bem falou O que mais conquistou Estaduais no mundo No mundo Então O torcedor é exigente Que é o ABC Jogando para frente Atacando Mostrando um futebol Vistoso também E você sabe disso Tanto que eu lembro Aqui comentando Apresentando o programa Câmara Esportiva Várias vezes Você colocando um jogador Que já foi até Terceiro homem do meu campo Segundo homem do meu campo Como o primeiro volante Que foi o Guedes Então você é um treinador Que tem essa característica De buscar o jogo De buscar a posse de bola Então eu queria saber Quais são as suas referências Você é um treinador jovem Quais são as suas referências Para montar esse esquema tático Esse estilo de jogo Eu tenho de casa Ininterrupto Eu tenho quase dez anos Eu tenho quase dez anos Da ABC E o ABC é um time ofensivo O ABC é um time muito rápido Principalmente dentro do Flasquerão Se você olhar para a história Dos últimos times do ABC Principalmente os vencedores Tinha Joãozinho Que era um velocista Tem Henrique Tinha Ivan O Alisson O Alisson Era um time muito rápido E que caiu fácil Na graça da torcida Porque a torcida do ABC Ela gosta desse time Dessa forma Esse time para frente Como você bem falou São alternativas Que alguns jogos nos proporcionam Em colocar quem é segundo volante De primeiro Para acelerar um pouquinho A saída da bola Eu percebi essa jogada Acelerar um pouquinho A saída da bola Deixar o time um pouquinho Mais ofensivo Mas claro que a gente Nunca deve abdicar Da questão defensiva Porque o melhor ataque É a melhor defesa Eu costumo pensar também Dessa forma Você defender bem também É uma situação interessante Mas depende muito Da situação do adversário Claro que a gente sempre Quer colocar o time para frente Um time mais ofensivo Um time mais aguerrido Vamos dizer assim Que busque sempre o resultado Mas tem partidas Que a gente tem que ser precavido Para que não possamos Ser surpreendidos E essa precaução Depende muito da análise Do estudo do próprio adversário E das condições também Que os nossos atletas Se encontram Para isso Essa montagem desse ano Está sendo bem minuciosa Para nós escolhermos Os atletas Que mais se adaptem A realidade do ABC Queria que você aproveitasse Para detalhar o pessoal Que está nos acompanhando Ao vivo aqui na TV Câmara Natal Canal 51.4 Pelo sinal digital Canal 10 Pelo sinal cabo telecom Só lembrando Que você pode interagir Conosco Você é abcdista Americano também Pode mandar uma pergunta Aqui para o treinador Raniel Ribeiro O nosso whatsapp É o 988-94-30669 Eu quero aproveitar E você falando Sobre essa questão De formatação tática Disposição da equipe Em jogo Eu lembro De uma partida Que eu fui cobrir Do ABC No campeonato estadual Deste ano Contra o Fosse Luz No frasqueirão Onde o ABC Estava com a faca E o queijo na mão Para já comemorar Após o jogo E aí O Jô Cian Bento Veio com a postura Até que Retraída Jogando no contra-ataque Com duas linhas de quatro Eu diria até que Era uma linha de quatro Outra de cinco E apenas o centroavante A frente E esse centroavante Ainda voltava Então o ABC Na condição de gigante Vai enfrentar equipes retraídas E muitas vezes É necessário Ganhar Também no calor da torcida No apoio da torcida Na técnica Mas no abafe E aí às vezes Não se tem Espaço por baixo E aí por cima É importante ter um centroavante Um pouco mais alto Eu lembro que naquela partida ali Eu Como jornalista Eu senti falta Da presença De um centroavante De um nove Para de repente Explorar Fazer um pivô Ganhar numa bola aérea E aí vocês estão Pensando numa peça Com essa característica E nesses jogos Com times fechados Qual que é a solução? Primeiro que nesse jogo Foi um pouco atípico Esse jogo foi um pouco atípico Quando fosse luz Porque teve todo um processo De se gerar Uma festa Logo após Uma expectativa De que tinha que ganhar O jogo a qualquer custo E esqueceram que tinha O fosse luz Do outro lado Esqueceram que tinha o Jossian Que tinha o Jossian Que tinha o atleta Os profissionais Que iam dificultar E muito E assim o fizeram Durante a partida Foi um jogo atípico Como eu bem falei Mas com um comportamento Muito defensivo Da equipe Do fosse luz Onde realmente Nos dificultou bastante Saímos com o resultado De vitória Mas também naquele jogo Tinha o próprio Matheus Tinha o próprio Alisson Tinha o Emaxwell Que não conseguiam Conseguiram fazer o papel Do nove Vamos dizer assim Propiamente dito Por causa justamente Do congestionamento Que foi criado Muito congestionado Foi criado principalmente Dentro da área E parece que no futebol De hoje é uma tendência O futebol mudou muito Mudou muito E a questão da marcação Hoje Ela por ser uma marcação Setorial Ela faz com que o jogador Economize energia Faz com que o jogador Fique bem posicionado E que crie menos espaço Para o adversário Então é você criar Alternativas para isso E terminando de responder A sua pergunta Em relação ao nove A gente já renovou O contrato do Rodrigo Rodrigues Que é um jogador De uma estatura elevada Um jogador Jogador de mobilidade Um nove diferente Que é difícil Encontrar no mercado E estamos fechando sim Com mais um centroavante Um centroavante Que com certeza Vai nos dar Um respaldo muito grande Esse centroavante A gente talvez feche Agora à tarde Junto com o nosso executivo E vai ser uma excelente notícia Para o nosso torcedor Agora falando também Sobre essa figura Do camisa 10 Quando o pessoal Passa a comentar as partidas Muito se fala Que o resultado positivo Não vem Então faltou a presença De um articulador De um camisa 10 Um cara que cadenciasse o jogo Que desse uma dinâmica Mais para o time Então o ABC Tem jogadores aí Com essa característica E se essa característica Mudou No decorrer do tempo Se o jogador Tem que também defender Essa característica Está escassa no mercado É difícil você achar Jogadores com a característica Dos 10 Que existiam antes No caso do Zico Do próprio Alex O Canhoto Que jogou no Palmeiras Jogou no Cruzeiro O Ganso Que foi taxado De 10 clássicos Está esquecido na França Então esse jogador Está meio escasso Meio difícil de se encontrar É como você mesmo falou E se tem Ele está se adaptando A essa nova forma de jogar Com a dinâmica maior Jogando às vezes Até como um atacante Pelo lado Para ter a opção De receber com menos marcação Para ter a opção De trazer a bola Com a perna para dentro Com a perna boa para dentro Para achar justamente Os lançamentos Que ele achar necessário Era o caso até do Fessin Que o Fessin jogava Do lado esquerdo Jogava como extremo Do lado direito Com a gente Trazendo a bola para dentro E conseguia fazer os passes E as assistências necessárias Mas que não é fácil Achar esse jogador no mercado Não é fácil mesmo Tanto que a gente perdeu O nosso com 6 meses De profissional Que foi o Fessin Menos de 6 meses Então é difícil achar E a procura É sempre grande A gente reza Para que a hora ou outra Apareça na nossa base Mais um Fessin da vida Para que possa suprir Essa lacuna Agora a segunda divisão Do campeonato Portuguai Acabou recentemente A gente cobriu O TV Câmara cobriu Quem acompanha O nosso programa Sabe como é que foi O campeonato De início até o final Com o Palmeira de Goianinha Surpreendendo o Alecrim Na final Marcando o golzinho No final E eu quero saber Se o ABC ficou antenado Também nessa competição Para de repente Contratar um desses jogadores Eu praticamente Assisti quase que Todos os jogos Que foram aqui em Natal Da segunda divisão Assisti todos eles Para ter realmente A confirmação Se aquele jogador Ia render Durante a própria competição Da segunda Aquilo que ele já tem Me passado a nível De uma primeira Primeira expectativa Um primeiro jogo E contratamos sim O do Alecrim Acho que já foi até divulgado Que foi o Anderson O canhoto O Anderson Que faz uma função Pouco semelhante A do Fessim Também Ele cai pela esquerda A característica do Anderson É muito semelhante A do Fessim A nível técnico Mas diferente Na condição de jogar Porque o Anderson É um atacante Propiamente dito O Fessim era o meia Então essa é a diferença Entre os dois Mas que eu vi No jogador sim Um potencial muito grande De desenvolver um bom futebol E contribuir sim Para tudo aquilo que a gente espera Que ele possa contribuir Nessa próxima temporada Quero saber agora Já está chegando aqui Nos finalmentos Bate-papo Muito bom Passa ligeiro demais Quero que você aproveite aqui E fale com o nosso torcedor Aliás O torcedor do ABC O torcedor também Do Câmara Esportiva Por que não A expectativa O que é que o ABC pretende Para esse ano de 2019 O que é que o torcedor pode esperar Essa é a fase mais complicada Do futebol Vamos dizer assim Que é a montagem do time Você acertar na montagem Acertar na escolha dos atletas Acertar nas contratações A chegada desses atletas Para uma pré-temporada Não digo só a vivência Da própria pré-temporada A adaptação aos exercícios E as condições Que a gente vai impor Para cada um deles Mas a adaptação do atleta À cidade À realidade de Natal Falar para o nosso torcedor Que essa montagem Foi muito minuciosa Foi feita com muito carinho Muita atenção Muita dedicação Para com todos os torcedores E o próprio clube E montar um ABC forte Um ABC aguerrido Um ABC que não vai poder Cometer o erro Que cometeu esse ano A nível da principal competição Que foi a disputa da Série C A gente não pode cometer esse erro Tanto que Algumas contratações Vamos deixar para a próxima Série C Justamente porque Vai surgir alguns atletas No mercado interessantes Com a disponibilidade técnica Um pouquinho mais apurada Vamos dizer assim Para que a gente possa fazer Uma grande Série C Uma grande competição Que é a nossa principal competição Mas falar para o nosso torcedor Que vai ser um time forte Um time aguerrido Brigar pelo estadual Que é um campeonato Que o nosso torcedor Gosta de comemorar Gosta de conquistar Tem a disputa da Copa do Nordeste Que vai ser de uma forma diferente Uma disputa muito diferente A nível de regulamento Então fazer uma Copa do Nordeste Também intensa Assim como foi a Copa do Nordeste Próximo do ano passado A gente ainda não sabe A disputa da Copa do Brasil Mas passar de fase Na Copa do Brasil Coisa que foi um dos únicos Os objetivos que nós não conseguimos Ano passado Que foi passar do Cianorte No primeiro jogo E fazer um ano muito positivo Assim como foi esse ano de 2018 Mas é claro Com a realidade diferente A nível da principal competição Mas agora Agora sim Para encerrar Você falou Agora eu vou ver Como é que você vai reagir a isso Você falou Que cometeu um erro Este ano No ABC Por dividir as atenções Com a Copa do Nordeste Com a Série C Mas a gente sabe Que o torcedor ABC Dista é vidrado Tem essa vontade também De ganhar a Copa do Nordeste Até porque o maior rival O América tem essa competição Tem esse campeonato Então como é que vai ser Dividir as atenções Como é que vai ser Focar só na Série C Se o torcedor também quer Esse título É fazer como fizemos Esse ano Entendeu Enquanto dava para Dar atenção maior A Copa do Nordeste Foi dada atenção Foi dada uma disposição Maior para ela Foi dada uma Uma concentração maior Mas que na hora Que casar as duas A gente vai ter que Buscar a Série C Porque Para não cometer O erro desse ano E deixar a Copa do Nordeste Para um segundo plano Porque a competição Mais importante Com certeza Vai ser o acesso Mas se der Eu quero agradecer Aqui a presença Do treinador do ABC Ranieri Ribeiro Campeão estadual Vai tentar aí Ganhar novamente Essa competição Com o ABC Agora para 2019 Muito obrigado Quero agradecer A figura do Leonardo Andrei O pessoal da assessoria De imprensa Meus amigos Colegas jornalistas Por terem facilitado A tua presença aqui Saiba que as portas Do Câmara Esportiva Estão abertas aqui Para a gente falar Sobre o ABC também Agradecer a você Pelo convite É sempre um prazer Estar falando do nosso trabalho E agradecer A porta aberta Aqui da TV Câmara Estarei sempre À disposição de vocês Para você que está em casa Fica ligado Nosso encontro Está marcado Amanhã 1h20 da tarde Te espero lá Te espero lá Tchau